Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Nos próximos capítulos da novela O Rico e Lázaro da Record TV, Joana vai ficar um passo de descobrir toda a verdade sobre seu grande amor na trama bíblica. A notícia já é esperada com grande amicidade pelo público que torce muito por um final feliz entre o casal chipado carinhosamente pelos fãs como Joazer. Tudo vai acontecer em cenas programadas para ir ao ar a partir do dia 28 de junho quando deve ser exibido o capítulo 78 do folhetim. Joana vai fazer uma visita ao alojamento de escravos junto com Matias. Isaac vai ficar desesperado em saber que seu segredo está ameaçado. Isaac descobre visita. O motivo da visita aos escravos é um pedido feito por Abednego a Matias para saber como estão Lienaomi. Joana segue com o irmão adotivo até o local para acompanhá-lo. Quando Isaac descobre que sua noiva foi junto com Matias, ele fica muito apreensivo com o que pode acontecer e vai atrás. Neste período, Azer que decidiu abrir mão da amada para o amigo de infância por causa de sua condição de escravo já não está mais no alojamento. Momentos antes, o hebreu acaba sendo levado para o campo de Dura onde está sendo construída a gigantesca estátua dourada em honra aos deuses babilônicos a pedido de Nabucodonosor. Ao chegar ao local onde estão os escravos, Joana passa a conversar com Naomi. É nesta hora que ela descobre que Azer está vivo. No entanto, mais uma vez Isaac atrapalha tudo. A prima de Lia começa a falar de um escravo que ela chama de Lobo de Judá. Joana se interessa pelo assunto. Porém é vista por seu noivo atual que, temendo que a moça descubra tudo, corre e interrompe a conversa entre as duas. Acontecimentos inesperados vão marcar a novela. Com a descoberta sobre a existência do Lobo de Judá, Joana fica mais perto de saber toda a mentira de Isaac sobre a falsa morte de Azer. No entanto, ainda vai demorar um pouco mais para que tudo se resolva na trama bíblica adaptada por Paula Richard. Enquanto isso, os telespectadores continuam na expectativa e torcendo para que o reencontro entre Joana e Azer não demore muito. Porém, a número novela, de acordo com a autora, vai surpreender o público com acontecimentos inesperados. Um deles é a estreia de Malka prevista para acontecer a partir do capítulo 90. A personagem é citada nas redes sociais como a esposa de Isaac. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.